Nada como retomar os treinos na descontração, ambiente leve. Pois é, assim foi a retomada dos trabalhos do Águia, depois do título contra o Canaã, com direito à entrevista com o herói da conquista, já de olho na tuna. Já comemoramos o que tínhamos que comemorar. Agora é trabalho, agora realmente vai começar a competição estadual, o Parazão, e a gente sabe que vamos encontrar equipes tão qualificadas quanto o Canaã e vamos jogar mais uma vez diante do nosso torcedor, quanto uma equipe também que é muito forte aqui no estado do Pará, que é a Tuna Lousa. Outro que é só alegria também é o Davi Cruz, que terminou a temporada passada no departamento médico, mas agora está recuperado. Depois de muito tempo, por conta da minha lesão, foi até uma grande emoção de poder estar em campo e poder estar defendendo as cores do Águia de Marabá e foi uma coisa que eu pedia muito a Deus, de poder retornar, de poder conseguir tratar nesse período que eu fiquei parado aí, graças a Deus, bem recuperado. E foi uma grande emoção de poder estar ali, olhar para a torcida, ver meus pais na arquibancada. É, mas nem tudo são flores. Preste atenção nessa imagem. Jogadores em trabalho coletivo, Kaique vira a bola para a Wander, ele vai finalizar e... E não foi só isso. O jovem Ramon, que veio da base, também saiu do treino assim, carregado. Trabalho para o departamento médico. Portanto, mais do que nunca, o Águia precisará de elenco, como o próprio Davi Cruz já tinha deixado claro. Quem estiver ali apto para poder defender a camisa do Águia vai se doar ao máximo e acredito aí que o professor tem essas opções dentro do elenco. Pois é, a torcida é para que Wander e Ramon se recuperem logo, mas se eles não puderem jogar, outros poderão, porque assim é o futebol, assim é um time campeão.